Pessoal, vocês não vão acreditar nesse vídeo que eu tô fazendo aqui agora. Vocês acreditam que o Jack, com essa idade que ele tem, né? Oito aninhos. Jack, eu tô gravando. Não adianta você ficar com vergonha. Pode mostrar sua cara. Não adianta você ficar com vergonha. Por que você tá nervoso? Não adianta você ficar desse jeito aí. E outra, eu não sou dentista não. Vamos falar a verdade pro pessoal. O pessoal quer saber. O pessoal quer saber da verdade. Não adianta você ficar desse jeito aí, com vergonha. Entendeu? A câmera já tá ligada aqui. Pessoal, o Jack é o seguinte. Eu vou falar. Jack, não adianta você ficar com vergonha, Jack. Não adianta. Pode mostrar seu nariz aí. Pode mostrar, Jack. Pessoal, o Jack... Eu vou falar. Eu vou falar, Jack. Eu vou falar. Eu vou falar, então. Beleza? Pode ficar tranquilo. Eu não vou falar muita coisa, não. É só o... Só o que você... Tava querendo fazer. Então tá... Ó, pessoal. O Jack... O Jack... Tava querendo... Fumar cigarro. Não acredito no negócio desse. Ele querendo fumar. Ele viu o tio dele fumando. Aí ele tava olhando, querendo. Jack, você já tá com idade. Você não pode fumar, Jack. E outra... Você não é contra, né? Quem fuma, né? Ele não é contra, ó. Ele é tranquilo. Agora ele tá querendo fumar. Né? Então, pessoal... Não é pra deixar esse Jack fumar. Porque com essa idade... Imagina, né? Fumar. Não pode fumar, Jack. Beleza? Não adianta você ficar com vergonha, Jack. Você tá aí é com vergonha. Eu sei disso. Não adianta. Não adianta você ficar com vergonha desse jeito aí. Fica escondendo o... O... A carinha aí, né? Né? Então, beleza, pessoal. O Jack não vai fumar, não. Tá bom? Não, rapaz. Pra que isso? Pra que essa valentia? Pessoal, é nóis. Estamos juntos. Inscreva-se no canal. E dê um salve aqui. É, Jack. É isso aí. Deixa o seu like, né? Inscreva-se no canal.